Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres, muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não por um ser carnal, não por um gênero diferente do dele, mas pelas mágoas trazidas em seu pregresso, muitas mulheres estão traindo seus companheiros, muitas mulheres estão abandonando seus lares e não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso para poder se ajudar, muitas crianças estão se afastando os compromissos espirituais que eles têm, e pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação, eles estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos, um espírito quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar, um espírito quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos, um espírito quando se afasta da sua casa e do seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal, as casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado, mantenda sua casa, mantenga sua família, o mais difícil que pareça, aprenda, aprenda para entender quais são os laços que os que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam e quais são as infiltrações que tento todos os dias perturbar o teu lar, o Cristo nos ensinou um caminho e ele disse, de hoje sou eu o caminho, ninguém vai ao pai se não por ele, então busque esse caminho, busque o caminho que lhe dá forças, busque o caminho que lhe dá entendimento, busque o caminho que lhe dá paz e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós e você compreenderá que o caminho que lhe dá para o teu lar, 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 o teu lar